Com Eduardo, bola para Daniel, calcanhar, Ataliba, boa defesa de Raul. Zenon, boa bola, Ataliba penetrou, valeu, tentou devolver, Zenon pegou o goleiro e o gol! Zenon para o Corinthians! Depois da boa tabela, o rebote com Raul. Zenon, enfiou para o gol do Flamengo! Olha o Paulinho penetrando, Paulo Egídio para virar, bateu! Eduardo, vejam o alfinete passando ali, é para ele cruzar! Pegou bem Raul, a cabeçada de Sócrates! Olha esta bola para Baltazar com o Mauro chegando, Baltazar e o gol! Baltazar empata o jogo! Essa do Mauro não entendi, ele correu parece que do adversário. Posicionamento mal feito no zagueiro central, dando toda a chance para Baltazar dominar e fazer o gol de empate! Paulinho, tentou passagem por Vitor, cruzou, é o gol do Corinthians Sócrates! Paulinho cruzou, Sócrates entrou para colocar no gol de Raul! Sócrates, camisa 8! Vai festejar com Paulinho que fez um passe sensacional! 20 minutos do tempo final no Morumbi! Zenon, Sócrates, Sócrates com categoria, Sócrates! Marinho acabou perdendo, vidote para a Taliba! Olha o Corinthians, Zenon ali, Sócrates passou, Zenon pode arriscar, bateu e golaço! Zenon, sensacional o chute de Zenon! Raul nada podia fazer! 35 do tempo final no Morumbi! Zenon outra vez! Amplia para o Corinthians! Corinthians 3, Flamengo 1! Coisa linda o gol de Zenon! Um chute com efeito, com certa violência e o Raul não foi nem na bola! Porque não havia nenhuma possibilidade de tentativa de defesa! 3, Corinthians 1, Flamengo! Sócrates lá no meio! Ele e Adalberto! marcou o pênalti o juiz! Pênalti de Adalberto contra Sócrates! É a chance do Corinthians para fazer o quarto gol! Adalberto e Sócrates na bola marcou em continente o árbitro Ney Nunes Maia! Raul no meio do gol! Autoriza o juiz! Sócrates com calma colocando e o quarto gol! Sócrates, camisa 8! Ganhou o Corinthians com Sócrates! Rolou, Zenon dividiu, ganhou! Contra dois aniversários! Lançou, vai a Taliba! Marcado impedimento! Não valeu! Leandro! Leandro! Leandro!